Norte de Minas Pra matar minha saudade E acabar meu desespero Vou para a morte de Minas Coração do chão e negro Vou voltar onde passei Minha infância saudosa Manga, Capitão, Enéas, Francisco, Saia, Espinosa Quero rever Serra Branca Também reubar do de Minas Mato Verde e Tocantina Jota de Leite e Salinas Jaiba e Montalvânia Monte Rei e Taiobeiras Derriacho dos Machados A saudade é matadeira Vou passar em Pirapora Cadubral e Cachoeirinha Medina e Barcelândia Almenara e Porteirinha Lontra e Matias Cardoso Depois Brasília e Ademinas São Francisco e Janaúla Terras de Lindas Meninas Vou visitar Jovenilha Vai Pedro e Água Quente Monte Azul e Catuti Monte Azul e Catuti Onde morou minha gente Pedra Azul e Januária Missões Itacarambi E a querida Montes Claros Cidade onde eu nasci Desculpem se não falei de outras belas cidades Mas todas vou visitar E todas tenho saudade Até breve minha gente E vocês nunca esqueci Bem antes do fim do ano Eu estarei por aí